Não, o gol contra o Brasil, o Brasil elegeu o criminoso condenado, exatamente o que os Estados Unidos podem fazer. Elegendo o criminoso condenado, que precisa se reeleger gastando um baita dinheirão, fez-se essa barbaridade de interferir na reunião do Banco Central sobre o rumo dos juros, porque a prioridade dele é pedalar, é gastar, é comprar voto. E óbvio que a reação foi o contrário. E o dano é sobretudo nosso, porque quem ganha em real e gasta dólar, quem ganha em real e gasta real e gasta em euro. Esses aí acabaram perdendo, nós acabamos perdendo, mas foi um gol contra nós, sem dúvida nenhuma. É um palhaço, uma vagabundice danada. E o gol contra esconde esse Estado eleitoral permanente, que antes era suprido pela corrupção, agora que não tem mais o departamento de propinas da Petrobras, é um assalto ao Estado e ao endividamento. Bruno, algum gol contra pior do que esse que o Diogo anunciou? Na economia, só eu destacaria as falas do Lula, que estão gerando ainda mais estabilidade. Em outras palavras, a gente já não está pagando as contas, as coisas já estão mal. E o Lula ainda inflama, então agora o dólar disparou significativamente. E uma troca ali desrespeitosa de ataques do Lula com o presidente do Banco Central, que também, na minha opinião, às vezes exagera. Ele não tinha nada que estar como o presidente do Banco Central num evento do Tarcísio, governo de São Paulo. Então, como o Diogo falou, bananal, zona. Há 25 anos, o Papa organizou um evento no Vaticano sobre dívidas dos países emergentes. E os números eram assustadores. Acho que dos 79 países, eles deviam 29 trilhões. E os números hoje são piores do que esse? Deixa eu até conferir esses números para não dizer o que é esse. que os emergentes, entre eles o Brasil, estão devendo 29 trilhões de dólares. E os 46 países gastaram mais pagando dívidas de juros do que em educação. O Brasil não está entre os cinco piores dessa turma que deve, ou seja, Argentina, Turquia. Onde é que o Brasil está? O Brasil não está nem entre os 15 piores. Mas isso não significa que ele está bem. O Brasil gastou, em 2023, quase um bilhão de reais só para rolar a dívida. Então, isso, proporcionalmente, não é... Desculpa, um trilhão. Desculpa. Estava ótimo. Então, eu confundi os números. Um trilhão só para rolar a dívida. Isso não tem a mesma... A comparação, quando fala dos outros países, são países que estão quebrados. Quem está na frente do Brasil? Equador, Argentina, na frente em pior, em pior condição. Tunísia. Só países precários. Então, o Brasil não está entre os 15, mas isso não significa que ele está bem. Especialmente pelo tamanho da economia, pela densidade populacional, pela planta produtiva em diferentes setores. Então, esse nosso índice de dívida só vem piorando. E já está anunciado que ele vai piorar ainda mais. E com o governo gastando mais do que pode. Então, o juros está alto, está puxando, elevando o custo para rolar a dívida. O déficit vem crescendo. Então, o cenário não pode ser pior. A gente já já chega ali, pelo menos entre os 10. Vamos botar a senhora a conversa. Ela está lá na...